Na vida de Celeste, nada parece correr bem. O que passa aqui? Enquanto Santiago tem a confirmação das verdadeiras intenções de Irânia, Samário descobre o seu amor por Violeta. Eu não vou continuar com essa farsa, Irânia. Eu não quero ficar com você. Você não passa, Dilma! O que é? Minha demissão das empresas e tal. De segunda à sexta-feira à tarde, novas emoções no Preço da Paixão.